Preço baixo, lucro certo! Preço baixo, lucro certo! Atenção de Ademe e região! Venha conhecer o Spani Atacadista. Aqui você encontra muita variedade e economia. Se você é dono de casa e quer mais preço baixo, vem pra cá. Se você é comerciante e quer mais lucro para o seu negócio, vem pra cá. Comprar no Spani é fácil. Não precisa ser sócio e nem ter carteirinha. Spani Atacadista. Pra comprar e lucrar, vem pra cá. Preço baixo, lucro certo! Preço baixo, lucro certo!